Eu era tão feliz E a noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor E juro que estranhei Gozar eu não gozei Meu mundo acabou Oh Aquele amor que faz gostoso Mais uma vez Oh Aquele amor que faz gostoso Me deixou Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor E o dia foi embora Mas só deixou saudade E agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu penei E a noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Te juro que estranhei Gozar eu não gozei Meu mundo acabou Aquele amor Aquele amor Aquele amor que faz gostoso Me deixou Me deixou Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque Se não Tomei-me um ébro Pelo falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam Por viver assim Mas eu não escuto Mas eu não escuto Conversa do povo Somente eu sei a dor E a mágoa que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena Loco Música 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 Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas tão frias Do sereno meu violão molhado Eu cantava em tua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesias Sem dor de outra hora Ei! Música O tempo passou como as nuvens Soprados pela tempestade Onde estará minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me invade Vou chamar meu melhor amigo Pra você fazer serenata Música Chicão dos teclados ao vivo Sucesso Pra você curtir nessa noite maravilhosa Vem comigo ao vivo Música Você é luz Você é luz É rai, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é rai, meu ioiô Você é assim Você é assim Mas nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmim Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu Oi, 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 oi E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo E eu sou paixão Chicão dos teclados ao vivo Música Todo dia a mesma coisa Tudo é sempre igual De repente ali na rua Um encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em tua mão Começamos conversa Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Me falar Se essa conversa incomoda De uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão Eu sou cidadão como um outro qualquer Me respeito como uma das normas Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito Fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre a madrugada Meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino teu carinho Todo bem que ela me faz A saudade então aperta o peito Ligo o rádio Ligo o rádio e dou um jeito De espantar a solidão Sede dia eu ando mais veloz E a noite todos os faróis Iluminando a escuridão Eu sei Eu sei Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque Um coração em nome dela Já rodei o meu país inteiro Como um bom caminhoneiro Peguei chuva e serração Quando chove o limpo A dor desliza Vai e vem no para-brisa Bate igual meu coração Doido pelo doce do teu beijo Olhos cheios de desejo Teu retrato no painel É no acostamento no teu braço Que eu desligo meu cansaço Me abasteço do teu mel Eu Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Eu sei Todo dia nessa estrada Já pintei no para-choque O coração e o nome dela Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre a madrugada Meu amor aumenta mais Olha o horizonte Vou em frente Tô com Deus e tô contente Meu caminho eu sigo em paz Chicão dos teclados pra você Sucesso! Chicão dos teclados Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Mas não sei como explica Quando elas descobrirem que eu as amo iguais E vejo a minha vida Como é que fica Se três é muito bom É porque dois é demais Toda novela tem o seu final Fiz o papel de um homem fatal Fiz o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Mas não sei como explica Quando elas descobrirem que eu as amo iguais E vejo a minha vida Como é que fica Se três é muito bom É porque dois é demais Sou o ator principal Principal Da minha novela Sou o ator principal Principal Da minha novela Vem Agora eu sei Sei, 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 sei Agora eu sei Que todo o meu amor a você Eu entreguei Se eu lhe dei, 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 dei Se eu lhe dei Não me faças mais sofrer Eu amo você Jamais pensei em te perder Jamais pensei em te perder Quero você Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei, 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 sei Que todo o meu amor a você Se eu lhe dei, sei, 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 que todo o meu amor a você eu entreguei Se eu lhe dei, sei, 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 sei Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Não sei por que fui te conhecer Agora eu não consigo te esquecer Cortando serra, uma estrada do sul A tua imagem no céu azul, Belo Horizonte Eu estou apaixonado pela menina do asfalto Preciso tanto lhe encontrar Eu estou apaixonado pela menina do asfalto Preciso tanto lhe encontrar Mais um pra vocês! Hoje acordei com saudades Lembrando de você Liguei pro seu telefone Mas ninguém quis atender É final de semana Eu preciso encontrar você pra sair comigo Vem comigo Viver a vida Para um lugar qualquer Dançar um brega Eu adoro você Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Eu te amo a vida Eu te amo Eu adoro você Quero apagar teus cabelos Tua pele de maçã Quero beijar Quero beijar na tua boca Avermelhada de batom O dia está lindo E a noite espera Por mim e por você Vem comigo Viver a vida Para um lugar qualquer Dançar um brega Eu adoro você Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Vem comigo Ver um filme qualquer Música O rock só preto, cê amanheceu o dia Cê amanheceu o dia, senão não tem valor O rock só preto, cê amanheceu o dia Cê amanheceu o dia, senão não tem valor O amigo tocado aumenta o frio piado E o bom dessa pressança de manhã é o cachichado O chicha no ouvido de quem ama quem não quer Quem é que não gosta, quem não acha bom É no choque do sereno que a gente gama E as meninas chamam, choque pra comer batom É no choque do sereno que a gente gama E as meninas chamam, choque pra comer batom Pra comer batom, é pra comer batom E as meninas tão chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom E a sanfona tá chamando o chote pra comer batom E as meninas tão chamando pra comer batom Ah, como eu preciso de você Viver assim não é viver Eu quero ter o teu amor Ah, eu não consigo nem dormir Viver assim é tão ruim Porque você me abandonou E quando pergota, onde é que ela foi? O que ela faz agora? Tô vendo como estou Tô vendo como choro A solidão de noite me devora Em cada pensamento Relembro o momento de te abraçar Só me sinto feliz Quando estou sonhando Porque meu sonho é ver você voltar Ah, como eu preciso de você Viver assim não é viver Eu quero ter o seu amor Eu quero ter o seu amor Ah, eu não consigo nem dormir Viver assim é tão ruim Porque você me abandonou Um momento de prazer Você me prometeu e foi embora Não sei qual o dia nem qual será a hora Que você vai me dar seu coração Voltar a realidade Voltar a realidade Pra realidade se fazer presente Voltar pra quem te ama Decididamente Pra nunca mais ouvir separação Um momento de prazer Um momento de prazer Você me prometeu e foi embora Não sei qual o dia nem qual será a hora Que você vai me dar seu coração Voltar a realidade Pra realidade se fazer presente Voltar pra quem te ama Decididamente Pra nunca mais ouvir separação Ah, como eu preciso de você Viver assim não é viver Eu quero ter o seu amor Ah, eu não consigo nem dormir Me ver assim é tão ruim Porque você me abandonou E quando perguntar onde é que ela foi O que ela faz agora Tô vendo como estou Tô vendo como choro A solidão de noite me devora Em cada pensamento Relembro o momento de te abraçar Só me sinto feliz Quando estou sonhando Porque meu sonho é ver você voltar Ah, como eu preciso de você Viver assim não é viver Eu quero ter o teu amor Ah, eu não consigo nem dormir Viver assim é tão ruim Porque você me abandonou Um momento de prazer Você me prometeu e foi embora Não sei qual é o dia Nem qual será a hora Que você vai me dar seu coração Voltar a realidade Pra realidade Se fazer presente Voltar pra quem te ama Decididamente Pra nunca mais ouvir separação Momento de prazer Momento de prazer Você me prometeu e foi embora Não sei qual é o dia Nem qual será a hora Que você vai me dar seu coração Voltar a realidade Pra realidade Se fazer presente Voltar pra quem te ama Decididamente Pra nunca mais ouvir separação Vem mais sucesso ao vivo pra vocês Sou o velho sanfoneiro Lá do pé da serra Só tenho uma velha sanfona Que restou pra mim Minha casa já virou tabera Já não presta mais Fico esperando e a chuva não cai E a chuva não cai E a chuva não cai Meu Deus, porque meu sertão É tão castigado Morre o agudão Já não tem mais gado Morre a criança de fome também Meu Deus Se eu não sei rezar E peço meu perdão Só queria que chovesse Aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim que acaba a tristeza Aqui na minha terra Nasso agudão e o gado É que a minha safona volta a tocar É assim que acaba a tristeza Aqui na minha terra Nasso agudão e o gado É que a minha safona volta a tocar Vem mais uma Eu vou te levar Onde canta o sabia Onde a lua nos espia Com o olhar de menina Com o olhar de menina E o cheiro do mato Vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor Só tenho amor No coração Pra oferecer A natureza minha Casa me deve viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pega peixe e nada juntos E até badear Quando for de noite Nós acendem nosso amor Faz fogueira Não tem frio Sou teu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor No coração Pra oferecer A natureza minha Casa me deve viver Tudo pra eu e você Quando for sedina Passarava a cantar Vem o sol alumiando Pra nos acordar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor No coração Pra oferecer A natureza minha Casa me deve viver Tudo pra eu e você Alvinha Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu vou querer fazer amor com você A luz do teu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do teu olhar me fez apaixonar Eu sei que você Vai vibrar de emoção Um embarrado do amor Um fogaréu de paixão Eu quero você Inteirinha pra mim Vem matar meu desejo Vem diga que sim Eu vou querer fazer amor com você A luz do teu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do teu olhar me fez apaixonar Vai! Chicão dos teclados ao vivo Vem você pra mim Meu brinquedo, meu anjo, quero ouvir Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até que eu vou tomar Viz também algum prazer te guinar Uma criança pra gente adorar Tudo no sufoco Você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um é um barco sofredor Meu baião Coração Arrançador do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arrançador do meu peito Pra eu não chorar Comprei chururu Camarão Fiz batida de caju Nasceu um dia até maracatu Pra lhe fazer feliz Fui até Natal Salvador, Paraíba, Pacabal Em Belém você quase passou mal E eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arrançador do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arrançador do meu peito Pra eu não chorar Pra eu não chorar Música 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 Eu só gosto de mulher Que sai pra fazer carinho Que suba em cima de mim Que me machuque todinho Namore bem coladinho Num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela Ela dá um gemidinho Tem que ser bem carinhosa Safada e sensual E na arte do amor Totalmente liberal Que sussurre no ouvido Dizendo tá gostosinho Quando a gente toca nela Ai, um gemidinho Ai, um gemidinho Ai, um gemidinho Gê-me-dinho, gê-me-dinho, ai o gê-me-dinho Essa menina sobe me provocando Com esse umbigo de fora vai acabar me matando Essa menina sobe me provocando Com esse umbigo de fora vai acabar me matando Vizinho da minha casa tem uma moça morando A rua inteirinha para quando ela vai passando Usa calça São Tropeiro e só anda rebolando Com esse umbigo de fora vai acabar me matando Essa menina sobe me provocando Com esse umbigo de fora vai acabar me matando Essa menina sobe me provocando Com esse umbigo de fora vai acabar me matando Da minha casa pra dela o quintal é se encontrando Ela vem para a varanda para eu ficar olhando Com esse umbigo de fora vai acabar me matando Com esse umbigo de fora vai acabar me matando Essa menina sobe me provocando Com esse umbigo de fora vai acabar me matando Essa menina sobe me provocando Com esse umbigo de fora vai acabar me matando Ela sempre me provocando Ela sempre me provocando Ela sempre me provocando na hora que vai passando Se encontra com o namorado já começa se beijando Percebe que eu estou vendo A brusa vai levantando Com esse umbigo de fora vai acabar me matando Vai, vai, vai Essa menina sobe me provocando Com esse umbigo de fora vai acabar me matando Essa menina sobe me provocando Vai acabar me matando Eita, safoneiro, vai Aquela sequência bem apaixonada agora pra vocês Obrigado Viver sem você não tem sentido Viver sem você não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem o teu amor, sem o teu carinho Quanta falta você me faz Nunca imaginei que um dia Fosse terminar assim Nenhum adeus você deixou Minha felicidade você levou Levou a minha paz O que vou fazer sem você sem você A minha vida Você é tudo pra mim És meu viver Mesmo longe de você Ainda te amo Te amo Ainda te amo Te amo Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Quando o telefone tocou Eu esperei Que fosse você Que fosse você Me perdi Me iludi Me feri Quando atendi Perguntei ao amigo Peras horas Eu estava perdido No tempo Eu não sei Como eu fui me enganar Tanto assim como você Eu não Por que você faz isso Se te amar é um Eu sei que vou morrer de amor Só me procura Pra me levar pra tua cama Juro eu finge que me ama Quando você me chama Eu vou Quando o telefone tocou Eu esperei Que fosse você Me perdi Me perdi Me iludi Me feri Quando atendi Perguntei ao amigo Peras horas Eu estava perdido No tempo Eu não sei Como eu fui me enganar Tanto assim como você Eu não entendo Por que você faz isso Comigo Se te amar é um Castigo Eu sei que vou morrer De amor Só me procura Pra me levar pra tua cama Jura, fiz e que me ama Quando você me chama Eu vou Eu estou Eu estou Se inscreva no canal. 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 Por favor, Jurei, Mas, Não quero, Mas, Vou tocar, Meus amigos, E amor, Por favor, Obrigado, E, 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 E Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto